Tudo que morre é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama ver Todo dia te ver passar Todo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do aço pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se vençou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser tudo Todo dia é te viver Para ser o que for e ser tudo O destino que se cumpriu do céu O destino que se cumpriu do céu O destino que se cumpriu do céu Estino que se cumpriu do céu